Gugu, muito melhor, muito melhor, muito melhor, vamos falar de Gugu, o bicho tá pegando, hein, o bicho tá pegando, teve entrevista de Luiz Ambiel, importante, mas tem matéria da Folha de São Paulo, Gugu era metelão mesmo, Helder, era metelão mesmo, cara, aqui ó, produtor afirma que Gugu frequentava festas com orgias e drogas, Daniel, eu tô gostando, tô gostando dessa pauta, sabe por que que eu tô gostando? Porque essa seria uma pauta com potencial de ser explorada por meses no programa do Gugu, do Gugu, você imagina só, se não fosse o Gugu fosse um outro apresentador, supostamente gay, com um suposto namorado, com um suposto filho, brigando por herança depois de morrer, você imagina se o Gugu não colocaria o Eteio Rodolfo de campana na frente da casa do apresentador, escondido atrás de um carro, eles sairiam de lá e iam, é, entrevista a filha, o suposto namorado, a viúva, Otávio Mesquita indo lá acordar o Thiago Helvético, ia acontecer isso aí, cara, Luiz Ambiel ia receber o Guguzão na banheira, ia acontecer, então como essa pauta seria muito explorada durante meses no programa do Gugu, eu tô adorando, porque a vida dele virou uma pauta do próprio programa do Gugu depois que ele morreu. Peraí, deixa eu só pesquisar hoje aqui, o Gugu. É, pessoal lembrou, depois de supostamente morrer, não sei se ele morreu mesmo. Gugu é gay? O Gugu é metelão? Tô procurando aqui, é, supostamente sim, supostamente sim, é, metelão. O Gugu na banheira com o próprio filho, né? Não, o filho do Gugu é o Danny Boy, lembra do Danny Boy? Era mais parecido, né? Era o melhor filho do Gugu, o melhor filho do Gugu. É em depoimento Daniel Silveira! Não é aquele, não é aquele. Diz que o apresentador só parou com eventos após orquestrar falsa entrevista com o PCC. Foi um divisor de água na vida dele, teve que parar com a metelança. Foi, acabou a vida do Gugu ali, cara, aqui culminou com ele sendo o primeiro, primeira vítima da Covid, tá? O Gugu. Foi trocar o ar condicionado. Da Covid, é. Supostamente foi trocar o ar condicionado. Supostamente. Em depoimento para o processo que define o futuro da herança de Gugu liberado, o produtor Daniel Silveira afirmou à justiça que o apresentador frequentava orgias. Ô, esse Erlan é bom, hein? A informação é de Erlan Bastos, colunista do Inoff. Quantos processos esse Erlan? Esse Erlan deve ter mais processo que nós, cara. Ah, deve, deve. Sabe, uma amiga nossa foi trabalhar com o Léo Dias. Foi? Foi, a Aurora. Ah, ela foi? Tá com o Léo Dias no portal? Ah, sensacional. Agora, ó, ó, agora a gente vai ter as informações ali, ó. Chega na Aurora, Aurora. Passa pra mais um negócio aí. Não fale assim de mim, Helder. Vamos lá. Silveira, que trabalhou com o Gugu no SBT e na Record, diz que as noitadas do apresentador aconteceram durante o período em que colaborou para os seus programas. De acordo com o depoimento do produtor, famosos e as bailarinas do programa participavam dos eventos, que eram regados a drogas. A situação só mudou depois que o Gugu orquestrou a falsa entrevista com o PCC, em 2003. Abre aspas pro Daniel Silveira. Até o momento, quem tá entrando na live agora não tá entendendo é nada. Como assim o Daniel Silveira? Não, mas não é o Daniel Silveira que foi deputado. É o produtor do Gugu. É. De acordo com o depoimento, tá. Até o momento daquela entrevista falsa do PCC, ele era mais promíscuo. Frequentava essas festas que rolavam de tudo. Sexo, droga, casais que estavam ali pra atrair os parceiros, disse Silveira. Depois da entrevista, ele passou a ser mais contido. Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa. Pessoas famosas, prostitutas. Caralho, ele era muito metelão, Helder. É muito metelão. Ele não se aguentava, ele comia todo mundo, cara. Não esperava. Insaciável, hein? Insaciável. Insaciável. Vai ver que tinha Michael Douglas Syndrome. Né? Viciado em sexo. Gugu. Vai sair o documentário. Gugu. Viciado em sexo. É. Isso se fosse você o diretor. Caso eu fosse o diretor, seria Gugu. O maior metelão do Brasil. Não tem Cristiane F. Drogado e prostitutora. Gugu. Viciado em sexo. Muito bom. É... Tá. Depois da entrevista, ele passou a ser mais contido, tá? Daí ele só transava com pessoas famosas, prostitutas, bailarinos e bailarinas. Contido. Muito contido. Contido. O produtor negou o conhecimento sobre um suposto romance de Gugu com Marcelo Augusto! Informação revelada por Mama Brusqueta. É... Não, Mama Brusqueta sabe das coisas, cara. É... Segundo o Silveiro, o apresentador não queria exposição. E sempre foi muito discreto. É... Aparentemente, não tanto quanto deveria. É, até porque... A gente tá sabendo de tudo agora. A gente sabe de tudo. Mas tem mais, Helder. Não para por aí. Essa história maravilhosa do Gugu. Marcelo Augusto. Olha o Marcelo Augusto. É... Importante. Luiz Zambiel... Fala. Todo mundo no SBT sabia que Gugu tinha um namorado, diz Luiz Zambiel. Em meio à disputa pela herança de Gugu, o liberato Luiz Zambiel, da banheira, gente, decidiu opinar sobre a controvérsia. Em conversa com esse colunista e Lucas Self, durante o programa Self Service, a eterna musa da banheira do Gugu, afirma que o apresentador não tinha relacionamento com Rosemília, mãe dos filhos. Gugu sempre foi muito discreto com sua vida pessoal, diz Luiz Zambiel, mas muito organizado. Deve ter deixado tudo muito bem combinado com ela. Ele jamais pediria para ela abandonar a carreira dela. Se isso aconteceu, foi porque ela quis, diz. Os filhos foram, inclusive, se não me engano, se não me engano, feitos por inseminação. Se não me engano. Tá, com certeza. Se não me engano. Luiz ainda fala sobre o artista ter sido tirado do armário após a morte em novembro de 2019. Abre aço. Quando o SBT era em Santana, nos anos 90, todo mundo sabia que ele namorava um cantor. A gente nem se aproximava muito do moço para não dar problema. Gugu separava a vida profissional do pessoal, mas não era um grande segredo. Ele só era discreto. A ex-participante de A Fazenda trabalhou no Domingo Legal entre 1994 e 2002. Desde então ficou nacionalmente famosa e sempre foi grato ao apresentador. O Gugu foi, inclusive, o responsável por negociar seu ensaio para a revista Playboy. Quem será esse cantor, hein, Helder? Não sei, hein? Não sei por... Ela deu as iniciais no programa, hein? Qual é? Qual é? Não sei, cara. Eu não vi, eu não vi. Esse podcast eu li só a coluna do Fefito e ele disse que ela deu as iniciais do cantor do programa. As minhas iniciais é M.A., eu queria dizer. Marco Antônio, são as minhas iniciais. Eu não estou querendo dizer nada. Ah, sim, são as tuas iniciais, né? Minhas iniciais, M.A. Sim. Bom, então vamos esperar, né? Vamos esperar para saber aí. Acho que as pessoas estão encorajadas para contar sobre a vida do Gugu. virando o Gugu pós-mortem, virou uma pauta dos programas do SBT e do próprio Gugu nos anos 90. Está de parabéns aí para terminar a vida dessa maneira. É, acontece, né? O Helder, tem o sujeito que... Aqui, ó. A gente estava com 12.100. Falou de Gugu, está com 12.400. Ah, mas é assim, a gente vira concorrente e não vou focalizando a essa hora. Não é? Acho que a gente está dando mais audiência, hein? Pode ser. Gustavo Novaes pergunta, Bess, o que a Mariette acha disso? Eu queria uma entrevista com a Mariette, que era uma deusas. Ah, a Aurora, a Aurora entrevistava todo ano. A Mariette? Porra, eu tinha, assim, um amor pela Mariette. Eu achava ela maravilhosa. Tinha a Playboy da Mariette. As fotos não eram muito boas, tá? Eu tenho uma reclamação. As fotos da Mariette não eram muito boas na Playboy. Tinha uma foto dela nadando, assim, que eu não curti. Mas eu gostava muito da Mariette. A Mariette era maravilhosa, cara. Nossa, que mulher incrível. Rivalizava com o Mário Alexandre. Por falar em Gugu, a gente pode falar do homem que fez mais de 30 plásticas para ficar parecido com o Rick Martin. E você vai ver como deu certo, Helder. Esse aqui é o Rick Martin, tá, gente? Não é o homem. Francisco Mariano Javier Ibanez investiu em procedimentos estéticos para se parecer com o Rick Martin. Explicou a decisão. Esse não é o cara? Não, esse é o Rick Martin. Ah, tá. Esse é o Rick Martin, tá? Vocês vão ver como ficou parecido. O ator argentino, ator em Francisco Mariano Javier Ibanez decidiu investir em procedimentos estéticos para parecer o Rick Martin. A decisão do rapaz, que ainda é coach e apresentador. Ou seja, né? Desempregado, talvez. Veio após amigos apontarem semelhança entre ele e o astro. Vocês vão ver como é parecido. Para se parecer com o Marte, Francisco passou por mais de 30 cirurgias plásticas e assumiu ser viciado em procedimentos. É. Parece o homem de Nandertal. Não parece? É. Parece o Rick Martin num gráfico de Playstation 1. No gráfico de Playstation 1 de Nintendo 64. Para videogames daquela geração, ele até passaria como o Rick Martin. Eu acho, né? Não sei vocês. Vocês concordam? Eu acho que passaria. Naquela época, sim. Ó. É. Num gráfico de Playstation 1, não dá para acreditar que é o Rick Martin, assim. Daquela última foto, é tipo o Rick Martin hoje. É tipo o Rick Martin há 15 anos. O Rick Martin hoje está mais novo que o rapaz. Sim, é o mesmo caso do filho. Suposto filho de Gugu, né? Suposto pai de Gugu. Suposto pai de Gugu. Você disse que... Essa foto do Rick Martin num cavalo de ginástica. É. É, acho que falhou, viu? Acho que falhou. Será que foi na mesma... Na mesma estética de Stênio Garcia? Sim, pode ser. Pode ser que sim. Muito bom. Muito bom. É o Rick Martin do Atari, estão falando. É muito parecido. É, e pode ser também. Melhor ainda, né? Se for o Rick Martin do Atari. O Casimiro... O Casimiro... O Casimiro, é o dele. O Casimiro esteve no... Esteve no leilão do Neymar, né? Onde você podia arrecadar muitas coisas sensacionais, né? Como o pôquer com o Neymar. Uma tarde com o Carninhos Maia. Uma viagem com o Virgínia Fonseca. Passaram o dia com o Virgínia Fonseca. E a mulher de Leonardo. Tinha muitos prêmios legais. E o Casimiro, ele arrematou o troféu do Messi. De 825 mil reais. Nossa, esse cara tá nadando na grana, né, bicho? É, muita grana. Muita grana. Mas muito, muito menos do que um filho do Silvio Santos, por exemplo. Uma filha. Ele não tem filhos, né? Supostamente, talvez tenha um filho. A filha comprou também, né? Alguma dessas... Comprou, comprou. Comprou. É, nessa festa eu gostei mesmo da participação da Neymar. Ah, que foi... Levou um toco. Sim. Não, eu gostei bastante da vestimenta do Neymar. Não, sim. Super chique. Super... Super... Tava pro evento, sabe? Tava muito... Combinando com tudo aquilo, um beneficente. Black tie. Black tie. Beneficiente pra criança. Tem que ser daquele jeito mesmo. Tava muito bonita. Tava muito bonita. Já vi o cara com a maquininha. Aí eu falei, tu sabe que eu não vou pagar agora, né? Aí o cara pediu pra eu tentar. Tipo, o cara quer que eu passe 800 mil reais uma da manhã em outro estado. E ele falou que os outros conseguiram. Aí eu falei, meu irmão, você não está entendendo. Tu passou o cartão da filha do Silvio Santos. O meu é um pouco diferente. Aí beleza, passei e bloqueou o cartão. É óbvio, né? Aí você vê que também tem camadas e camadas de riqueza. Filha do Silvio Santos em outro estado, uma da manhã. O banco já está ligado que é normal. Ela gasta 800 mil, 1 milhão, 700 mil. Casimiro, rico há dois anos. Não, peraí, brother. Eu acho que estão clonando o cara. Deve ter sequestrado o nosso querido gordola streamer. E estão obrigando ele a passar 800 mil numa moderninha que, originalmente, é usada pra vender tapioca. Não, aí não vai rolar. Aí não vai rolar, não. Vamos ter que bloquear o cartão do Casimiro. O Casimiro só queria comprar um troféu do Messi. Só isso que ele queria comprar. Os hobbies, né? Uma hora da manhã em outro estado. Provavelmente é uma beba do Casimiro. Vai pagar 825 mil reais esse troféu. Ou será que é investimento? Será que em algum momento da história isso vai valer muito mais? Uma foto aqui pra mostrar pra vocês. De dois assuntos que a gente falou. Tava falando agorinha. Agorinha, agorinha. Rick Martin no Gugu! Ó. Rick Martin chegou ao Brasil e veio direto para o Domingo Legal. Olha, já teve bastante moral o Gugu, hein? É. Rick Martin, cara. Tá aí.